Realmente, a gente já começou a se preocupar um pouco com a questão da dengue, porque desde 2020 as visitas dos agentes estão bastante restritas, bastante limitadas. Isso é preocupante, porque a gente não consegue, em muitas situações, fazer uma vistoria, aquela vistoria completa, mais detalhada, que é o padrão da visita do agente. Pois aí, como é que está funcionando essas visitas, então, com essas restrições? Eles chegam nas casas das pessoas e aí existem aqueles moradores que preferem não deixar? Como é que está funcionando tudo isso? Bom, tem uma nota técnica do Ministério da Saúde, a nota técnica número 11, de 2020, ela delimita, limita, ela orienta a forma que deve ser realizada a visita. Em situações em que algum dos moradores da casa, com alguns dos sintomas, podendo ser compatíveis com o Covid, ele não adentra este imóvel, faz a orientação ali da parte externa, da parte externa do imóvel. Quando não há pessoas do grupo de risco, ou com mais de 60 anos, ou com algum sintoma suspeito de Covid, é feita a vistoria na parte externa, ou seja, no quintal, em torno da edificação. O agente não adentra o interior da edificação do imóvel. E assim procede a sua vistoria e orientação quanto às prevenções relativas à dengue. Isaías, duas coisas, como é que eu faço para denunciar, se eu estou desconfiada que meu vizinho está deixando a água acumulada, e como é que eu faço para pedir uma visita de vocês no bairro? Tem um aplicativo da DENG, onde o cidadão pode fazer a sua denúncia, inclusive fotografar o local. Esse aplicativo está disponível no Google Play. É o da prefeitura? É da prefeitura, da prefeitura de Goiânia. E também pode estar ligando nas zoonoses, no 3524-3125, 3124. As atendentes encaminham para os distritos sanitários, a qual atende toda a Goiânia. Isaías, e nessa pandemia houve uma baixa no número de agentes? Tem agentes do grupo de risco que estão em casa ou tiveram que ser deslocados para outros departamentos? Temos, sim, agentes acima de 60 anos, alguns poucos agentes do grupo de risco. Estes foram direcionados para trabalhos administrativos, né? E agora com a vacinação dos funcionários que estão mais na linha de frente, aos poucos estão retornando para aquelas atividades em que não há, onde o agente não adentra o imóvel, né? Eles fazem a parte de orientação, de educação e saúde. Isaías, a gente até abrimos aqui o aplicativo, para detalhar para o pessoal que não tem, chama Prefeitura 24 Horas. Você baixa aí no seu celular de qualquer sistema que você tiver, o João vai mostrar aqui para a gente com detalhes. E aí eu queria saber até em qual aba a gente entra para tratar dessa questão da dengue, para chamar as pessoas. Tem aqui várias, aglomeração árvore caída, catatreco, coleta de lixo, descarte irregular. Tem várias coisas, estabelecimento, limpeza de boca de lobo, não tem aqui um ícone específico, né? Tem um aplicativo próprio para a dengue. Ah, então não é um aplicativo Prefeitura 24 Horas. É um aplicativo próprio da dengue, que é lá o usuário pode fazer a sua solicitação, a sua denúncia e lá é ser encaminhado para as zoonoses, para as equipes direcionar o atendimento. Você recorda o nome para a gente informar as pessoas? Não recordo no momento. Tá certo, a gente vai atrás dessa informação e passa para você então depois com detalhes qual é esse aplicativo para você fazer denúncias em relação à dengue e também pedir uma vistoria no bairro, né Marcelo? Exatamente, até porque a gente tem mostrado aqui muitas denúncias de matos com, de lotes com mato alto, enfim, muitos objetos, muito lixo. É preciso que a população também faça parte dela denunciando e verificando o quintal de casa. Se os agentes não estão conseguindo entrar nos imóveis, cabe ao morador fazer essa fiscalização. Obrigado, viu Isaías, pela sua participação com a gente aqui.